olá pessoal sejam bem-vindos ao canal rei do mel neste vídeo estarei mostrando aí onde vão colocar ou melhor já foi colocada as caixas certo mas antes de mostrar o vídeo e explicar alguns detalhes convido a todos a se inscrever no canal vocês que são inscritos já deus abençoe grandemente e você que não é inscrito faça a inscrição ative o sininho de dias todas e venha fazer parte do canal rei do mel certo galera hoje está meio nublado para chuva a flor da rua do japão está a pleno vapor e estamos aí dia 29 de outubro 2021 meu nome é jones e vou fazer este vídeo pessoal aqui o meu carinho que é o meu quebra galho né de carigás melogueira e caixa ele trouxe nada mais nada menos do que seis caixas para esse lugar e também o telhado certo vou estar mostrando a sequência tem lugar para várias caixas e onde na sequência aqui já houve cinco seis capturas então eu acabei colocando aqui essas caixas para ver como é que vai ser o resultado aqui nessa nessa região certo então lá já é uma caixa padrão muitos enxames têm entrado nessas caixas né e na verdade aqui não houve nenhuma captura no sítio nessas caixa núcleo de cinco quadros então a gente vai colocar aqui nesse lugar para ver se vai capturar certo certo esse alvado aqui está muito grande então vou colocar um pedacinho de madeira ali para reduzir ele aqui é o modelo o shank uma caixinha que é do meu finado avô de anos né onde era melgueira e ninho a mesma altura está aí para isso que a hora que o enxame entra eu transfiro ele para a caixa padrão langstrode como aquela lá então aqui cabe mais mais quatro caixas e já trouxe ele à vontade olha só ali havia um enxame dentro pessoal então eu fervi o favo velho e coloquei tudo serinha nova ali galera certo é um lugar muito muito top muito bom ao reflorestamento dessa ameixa aqui é ameixa graúda não é a miúda e na sequência da capoeira segue o reflorestamento certo pessoal então aqui tem telhas para mais duas caixas vai dar um total de 8 aqui vamos reduzir o alvado dessa aí muito bem é uma adrinha do mato eu não havia percebido antes mas outro dia eu vou trazer ali uma uma ripinha que fica bem melhor então o que que acontece pessoal essas capoeira como essas aí essas são as preferidas as abelhas apis inclusive quando eu cheguei aqui com as caixas por causa do cheiro da cera a cera lá da apimel campo novo é um cheiro muito forte essa cera né pessoal então o que que acontece já vi abelha aqui arrodeando como ficou um pouco escuro agora e tá querendo chover meio que se recolheram certo então olha só a escadinha de caixas né podia ter colocado aquela aqui mas é que a máquina vai passar ali pessoal então já precisa ter essa preocupação né é isso então galera eu queria só mostrar esse detalhe que hoje então é dia 29 de outubro 2021 e vamos ficar no aguardo agora a questão das capturas certo galera e o lugar ficou muito top e vou me afastar um pouco aqui e olha só então é um capão na verdade é isso que eu recomendo para colocar caixa isca eu poderia colocar ó tudo ali ó na beirada mas o que que acontece é o vizinho aqui que planta as terra ele alugou as terra na verdade aqui ele agora vai colher o trigo e vai passar imediatamente com o plantio do soja então o trigo vai ser colhido vai vir o soja semente de soja então pode ser que entre um enxame aqui galera que seja como aquele lá perto do sítio muito agressivo aí vai dar problema então não adianta colocar na beiradinha por isso já fiz essa escala ali de colocar mais perto ali pessoal então se se der certo ali talvez até fique ali as caixas por ser mais próximo do sítio e também mais perto o manejo né bom então é isso galera você quer colocar caixa isca não coloque sem cera alveolada sempre coloque a cera alveolada que tamanho no máximo três centímetros eu coloquei algumas ali com seis centímetros mas é desperdício pessoal porque daí vira para cá mexe para lá a troca de lugar fica um pouco ressequido quando vê quebra aí é um prejuízo né então coloque três centímetros de lâmina de cera em caixa isca certo galera e procure locais como este aqui a beira de lavoura por exemplo tem todo esse horizonte aqui ó então os enxames eles vem aí né e porque existe na verdade um corredor dos enxames que eu não sei certo como que funciona mas existe porque aqui no meu sítio aí ó já foram seis capturas só agora fora os outros anos que eu colocavam duas caixinhas para espera só e se eu não investir mais aí e olha só houve em um mês e pouquinho seis capturas então é muito interessante isso pessoal né você descobrir os locais onde pega lá no outro moro que eu fiz o vídeo outro dia já houve três capturas levei embora coloquei mais três houve duas e uma vespa uma vez para é algo que atrapalhou lá a entrada da sexta abelha ápice então são esses detalhes pessoal que vão fazer a diferença porque talvez você coloca a caixa isca está decepcionado né tá triste ver os outros capturando você não captura vai trocando de lugar vai trocando até você capturado é ali naquele local é um local bom vai colocando lado como aqui ó quatro metros mais ou menos e assim na sequência para cima de três metros e pouquinho ali três a quatro metros certo pessoal mas a distância não influencia muito não já fiz capturas em em dois metros e meio de uma caixa para outra uma com abelha e o enxame se instalou do lado certo pessoal então muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo fique com deus deus abençoe a vida de vocês grandemente e até o próximo vídeo um forte abraço da família do rei do mel